Manda, agora não falta mais não, agora falta de filmar. Zé, tá com medo, Zé? Tá, mãe? Tá com medo? Eu não. Não, pode ir agora, pode andar agora. Pode andar, Zé. Eu fico. Vai, verdade. Cada movimento desse é o medo. Ah, senta não, tô tudo molhado aí, Zé. Senta aí não, que tá tudo molhado. É, ó, bem mais. Ai, Jesus. Ai, que medo, esse negócio é chato, pai. Tem não, Zé? Ah, mãe, então não tem não? Eu tenho medo, tô com medo, pai. Essa chacoalhadinha dele é mal, mãe. Não é, Daniel? Não, não. É, é.